Então, pessoal, a questão de número 1 era uma questão, eu classifico como fácil na prova, porque ela cobra de vocês aqueles conceitos básicos que tinham que gravar, não tem como resolver sem saber. Então, só para lembrar, pessoas de tipo sanguíneo A têm a proteína na hemácia, que a gente chama de aglutinogênio A. E lá no sangue, lá no plasma, vai ter as aglutininas, que na verdade é um nome bonitinho para anticorpos, anti-B. Então, quem é tipo A não pode receber sangue tipo B porque vai rejeitar. Sangue tipo B tem aglutinogênio tipo B e aglutinina anti-A, então não pode receber sangue A porque o plasma dessa pessoa tem anticorpos contra essa proteína A. Pessoas do AB, como a gente já tinha visto na aula, têm aglutinogênio A e B e não têm nenhuma aglutinina. Então, o plasma não tem nenhum anticorpo, até porque já tem as duas proteínas, então não vai rejeitar, recebe de todos. Só que só doa para ele mesmo. E o tipo O não tem nenhum aglutinogênio na membrana das hemácias, por isso que não é rejeitado. Só que o plasma dessa pessoa tem aglutininas anti-A e anti-B, então o O doa para todos e só recebe dele mesmo. Isso foi só para retomar. Aí, voltando para as opções e para a questão, imagine que uma pessoa possui sangue tipo O. Então, a gente já sabe que sangue tipo O é esse caso aqui. Não tem aglutinogênio e possui aglutininas anti-A e anti-B. Indo direto na resposta, porque aqui é um jogo de palavras, seria a opção, então, a letra E na prova que eu estou, né? Mas são dois gabaritos diferentes, seria essa opção aqui que diz o seguinte. Pessoas do tipo O não possuem aglutinogênio e possuem aglutininas anti-A e anti-B. Então, seria, nesse caso, a letra E e aí tem a outra prova que eu não tenho aqui, mas seria uma outra letra, mas a resposta é a mesma, tá?